Fala galera, tudo beleza? DJ Marcelo Original trazendo mais um vídeo pra você aqui no nosso canal. Hoje estamos aqui no Rio Itucuara, né? Vamos fazer parte de uma super domingueira aqui no Rio Itucuara, aqui no Porto São Benedito. Estamos aqui no meio do Rio, né Preto? Meu amigo Preto aqui, rapaz. Meu Ubi lá de Macapá hoje tá com a gente. Nosso amigo na Fuxa aqui. Já já vocês vão ver aqui no motor da voadeira. A gente vai dar uma volta no Rio ali, visitar uns parceiros nossos aqui. Você acompanha tudo a partir de agora. Vamos lá. Mete ficha aí na Fuxa. Vamos embora. Eu tenho dois amores médicos, sei como explicar Bom, belas descobrirem que eu as amo as igual Veja minha vida, como é que briga Isso é muito pouco, pouco, coisa demais Eu tenho dois amores médicos, sei como explicar Bom, belas descobrirem que eu as amo as igual Eu vejo a minha vida, como é que briga Se três é muito, pouco, pouco, dois é demais Toda novela tem seu final E seu papel de homem faltão A minha vida ficou obrigada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou obrigada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho duas, duas, parece-se como esplêngue É muito pena, descobrindo o meu amor de glória Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Quando eu cruzar o mar por zero em Macapá Eu vou me empanhar na fazendinha praia do Araxá Quando eu cruzar o mar por zero em Minha do Equador Vou me enviar na tampoção vestes de amor E a praça Zagurim Vou na Fortaleza Em Corião Linha Natureza E a praça Zagurim Vou na Fortaleza Em Corião Linha Natureza Quando eu cruzar o mar por zero em Macapá Eu vou me empanhar na fazendinha praia do Araxá Eu vou me cruzar o mar por zero em Minha do Equador Vou me enviar cada um poção vestes de amor E eu vou cantar para baixo com meus irmãos negros do Curião Eu vou me enviar cada um Eu vou cantar para baixo com meus irmãos negros Pra mim todos os filhos em Macapá Amapára Brasil Pra mim todos os filhos em Macapá Amapára Brasil Amapára Brasil Amapára Brasil Amapára Brasil Amapáre Brasil Amapáre Brasil O São e o Francisco O Brasão, o Francisco Envolvei pra você, pros Estados Unidos Eu só tenho você, no mercado bonito Eu sou prazo, eu sou francista Sou latino-americano E aqui é só te desanimar, te dizer no chão Sou um apetureiro, garimbeiro do setão E aqui é só te desanimar, te dizer no chão Sou um apetureiro, garimbeiro do setão Roberto Vila Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou um papodinho e não é na conta de ninguém Vem cá só, que traz mais um copo E aqui pro meu companheirinho Vou cá só, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Eu caí aqui no teu bar Por favor, me perdi no chão Jogo profissional, papodinho De carteira na mão Vou dar só, mais uma cerveja E quero com mais amajão Sou um profissional, papodinho De carteira na mão Vou dar só, mais uma Vou descer mais uma aí, papai Hoje que eu tô aqui, viu? Vamo lá Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro E aí? Olha, sou um papodinho e não é na conta de ninguém Vem cá só, que traz mais um copo E aqui pro meu companheirinho Vou cá só, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu caí aqui no teu bar Por favor, me perdi no chão Jogo profissional, papodinho De carteira na mão Vou dar só, mais uma cerveja Olha que eu quero afogar essa paixão Casinha dos teclados Vamos recordar o som do brega Ei, não brigue comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, e o tempo já se passou E mais de mim quase nada mudou Eu ainda espero você E hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê o sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Link para o meu celular Eu estou aqui E dei o sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Olha o bregação do casinha Vamos lá Se hoje eu bebo Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto É por causa de você Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto É por causa de você Alô, garçom Garçom Trai mais uma cerveja Eu quero chamar Com a foca E não importa Mudei paga a despensa Eu quero é me embriagar Bora, olha aí Pra casa eu não posso Volta sozinho Tão me chamando Tão me chamando É de papudinho É Pra casa eu não posso Volta sozinho Tão me chamando Rei dos papudinhos Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto É por causa de você Se eu bebo tanto É por causa de você Se eu bebo tanto É por causa de você Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará Você amou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará Você amou O ritmo do brega Roberto O que é o amor O que é o amor Esse é o bom O meu jeito de ser Desde o momento Que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Me balançou o meu coração Desde o momento Que eu te peguei Meu maluco Meu maluco é a paixão Você é tudo o que eu queria Você me traz paz e me traz alegria Você é tudo o que eu sempre chorei O carro do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me traz paz e me traz alegria Você é tudo o que eu sempre chorei E o carro do teu lado sempre desejei Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você E só sei se amar Você é meu sol Meu dia de verão É primavera dentro do meu coração E por favor Não vá E não, não, não E não, não, não E não, não, não E não, não, não Só sei se amar Eu sou do brega pra galera Balançar, olha o casinha Ao vivo Quando é madrugada Ouço um som legal Agora vai Acho que vem de lá É um tupinambá Será que vem dali Pode ser o rubi Pode ser o rubi Ou é o jaquisson Tocando por aí Ou é o jc Jumando longe daqui Quando é meia noite Ouço o tropical Escuto o som do leão E o trovão azul E o brasiliano Diretamente do espaço do leão Papai aqui, fazendo ao vivo E o Itamaratiba O brumegre em bala E também pop song É um pop song, é um pop song É no silêncio da noite, é no raiar do dia Eu vou te conquistar, Maria É no silêncio da noite, é no raiar do dia Eu vou te conquistar, Maria E as horas que eu passo e começo a pensar Fique imaginando se tens outra em meu lugar Aqui o frio é quente, o calor é gelado Oh, linda Maria, eu ando apaixonado Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Alceia, Maria, Maria Maria, Maria Tu és a minha, Maria Já procurei por aqui, já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria Aparecida Apareceu em mim Quero uma semejinha todinha pra mim E as horas que eu passo e começo a pensar Fique imaginando se tens outra em meu lugar Aqui o frio é quente, o calor é gelado Oh, linda Maria, eu ando apaixonado Maria Maria Miramin, Maria da Paz Maria Raimunda Maria é pé de cara, mas já é boa de bula Estrela, 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 estrela e faz a polo bregu Estrela, 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 estrela e faz a polo bregu E vai mexer na cinturinha, cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando que o Marquinhos vai te ensinar e conhece E vai mexer na cinturinha, cinturinha não quer mais parar E vai girando, vai girando a minha rainha E vai girando, vai girando a minha rainha Vem dançar, isso é bom demais Relaxa e deixe sol Estrega, 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 estrega Estrega, estrega e faz a polo bregu Estrega, 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 estrega Estrega, estrega e até ficar ver feelhi E vai girando, vai! E vai mexendo, cinturinha, cinturinha, não quer mais parar E vai girando, vai girando, que o casinha vai te ensinar É assim, filhão E vai mexendo, cinturinha, cinturinha, não quer mais parar E vai girando, vai girando, que o casinha vai te ensinar Vem dançar, isso é bom demais, ela se deixa um tom de tempo Vem dançar, isso é bom demais, ela se deixa um tom Esplenha, esplenha, esplenha que cê prega Esplenha, esplenha e passa a mão no breque Esplenha, esplenha, esplenha que cê prega Vamo ralar a coxa no breque E meu amor, que não me disse por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você, não sei que você eu durar E que você ainda me ama, só não quer me perdoar E que você ainda me ama, só não quer me perdoar E te amo muito, mas tenho que partir Você só teve a surpresa, quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e continuou meu coração E te amo muito, mas tenho que partir Você só teve a surpresa, quis me iludir E não aguento mais tanta solidão Você só machucou e continuou meu coração Olha o som do bregaço Eu te quero E é daquele jeitinho, simbora Comigo! Um conto de fada E um carpinteiro Sozinha Sozinha, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga Diga meu benzinho Se também me amaria E com todo carinho Comigo casaria Bora Adriane! É um casinho ao vivo Falando de amor Um conto de fada Bora Marcos! E um carpinteiro Sozinha, sem nada Também sem dinheiro Meu parceiro Marcos e a Raquel Juntinho, curtindo Aquela Tijuca, estupidamente, papai Vamos embora! Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se também me amaria Comigo casaria Vamos botar o sucesso Diretamente do espaço Do leão, papai Pra galera curtir aqui, ó! Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tomo os seus lábios Seus lábios giram um E parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou entregar Uma noite que eu jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Quem sabe dança, papai Vamos embora! E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando tomo os seus lábios Giram o mundo E parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que eu jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Vamos nessa curtida diretamente do espaço do Leão Belém do Pará Pra galera curtir assim, papai Vamos daquele jeitinho Eu sei que você não quis me fazer chorar Tua felicidade Tua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz